Já me dá o vídeo, põe o vídeo na tela por favor, olha lá, olha o fuzuê danado, tem áudio? Olha o fuzuê, olha, meu, olha, você não grita comigo não, você não grita comigo não, mulher é presa após brigar em cras, brigar no cras, meu Deus do céu. É, nós convidamos aqui o pessoal da GCM, tá aqui comigo meu amigo Gustavo Toledo, que é do comando operacional da GCM, meu amigo, quanto tempo aí, rapaz, tinha tempo que você não tava por aqui, um abraço pessoal da GCM, por que que esse povo tava nessa brabeza toda, meu irmão? Boa noite. Boa noite Branquinho, boa noite ao pessoal de casa aí que nos assiste. Branquinho, estamos tendo agora uma demanda no cras, que é o Cade Único, então tá fazendo esse cadastro único aí das famílias. Essa senhora, ela procura unidade com a mãe, dizendo que necessitava que a mãe furasse a fila devido a necessidades especiais, porém são unidades, os nossos cras, em que já trata de pessoas com estado vulnerável, então todo mundo ali tem alguma necessidade, não conseguindo fazer com que a mãe passasse na frente. Ela ficou bastante nervosa e veio a agredir a funcionária, inclusive essa unidade aí que conta somente com o funcionário, teve que ficar a tarde toda sem atender a sociedade, sem fazer o cadastro único. Meu Deus, a servidora lá organizando a questão do social, como você bem disse, CRAS é Centro de Referência e Assistência Social, todo mundo que tá ali praticamente tá em uma situação de vulnerabilidade. E aí ela deu a louca lá e até agrediu a servidora, como é que vocês foram acionados, como é que vocês contiveram essa mulher? Exatamente, Branquinho, ela chegou a agredir a servidora e no CRAS Floresta, ao lado, funciona a nossa sexta unidade de comando regional, ali sediada pelo comandante Paulo Júnior. No momento em que se escutou o volume de mais alto da voz, nossos agentes já começaram a olhar a situação e de pronto fizeram o primeiro atendimento e a imobilização dela após a agressão. Valeu Toledo, um abraço, mande aí também um abraço aí pro pessoal de toda a GCM, meu irmão. Abraço, Branquinho. Falou, boa noite. Falou, boa noite.